No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão, eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar Eu digo não, mas eu te amo sim